Dois escaparam durante a ação dos bandidos e a polícia ainda conseguiu prender dez pessoas suspeitas de participar dessa ação de resgate. Tava todo mundo, olha só, escondido em um flat lá na praia de Manaíra. Agora escondido, cheio de coisa errada, inclusive um monte de armamento que você vai ver agora comigo aqui na reportagem. Depois a gente comenta. Reportagem do Tambaú agora, vai. Durante a coletiva concedida na tarde dessa segunda-feira, as polícias da Paraíba confirmaram o total de apenados fugitivos e recapturados do PB1 durante a madrugada. Inicialmente foram divulgados 105 detentos, mas após uma recontagem, a confirmação atual é de que esse número seja de 92 fugitivos. E destes apenados, 49 já foram recapturados e um está sob suspeita. Sete foram localizados durante a tarde dessa segunda-feira. A entrevista coletiva foi realizada logo após a polícia militar localizar e prender um grupo de dez pessoas na capital. O grupo suspeito de participar do resgate de apenados do PB1 estava hospedado nesse flat que fica localizado na orla de Manaíra. A informação que a gente recebeu é que não é de hoje que eles estavam hospedados aqui. Pelo menos há mais de um mês eles já se encontravam no local. Com eles, os policiais encontraram seis armas de grosso calibre que teriam sido utilizadas na ação. É um trabalho importante porque esse grupo fez parte e até coordenou a ação de ontem à noite no presídio do PB1. O secretário reforçou ainda que as buscas continuam, já que os integrantes da quadrilha especializada em roubos a bancos que estavam presos no PB1 ainda não foram recapturados. Esse trabalho continua, a polícia tem outras fontes de informação, a polícia tem dados na área de inteligência, mas esse trabalho é um trabalho que nós vamos continuar e vamos esgotar todas as possibilidades buscando capturar todos os foragidos e prender essa quadrilha toda. Bom, olha só, a ação que aconteceu no nosso presídio de segurança máxima aqui da capital, ela foi considerada cinematográfica, né? Não tem como não ser diferente, porque o poder de fogo da quadrilha que atacou o PB1 assustou toda a cidade de João Pessoa e pelo menos 20 bandidos estariam aí envolvidos no ataque à penitenciária. Agora só completando, não foi um assusto, um susto só para Paraíba não, foi um susto nacional. Tem mais reportagem para a gente ver, vamos acompanhar? Vamos lá, na tela do Tambaú agora, vai! Imagens registradas por moradores da região do presídio de segurança máxima mostram os criminosos em ação. Eles agiram no início da madrugada desta segunda-feira e surpreenderam os agentes penitenciários. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a CEAP, cerca de 20 bandidos participaram da invasão ao presídio. Armados com fuzis e explosivos, eles explodiram o portão principal e entraram em confronto com agentes penitenciários. Os tiros das armas de grosso calibre deixaram marcas na unidade prisional. Para a polícia, o objetivo era resgatar quatro criminosos que tinham sido presos no mês passado, acusados de fazer parte de uma quadrilha especializada em explosões, agências bancárias e carros de transporte de valores. Três dos quatro integrantes do grupo estavam entre os 92 detentos que fugiram depois do arrombamento. No momento do ataque, 17 agentes penitenciários estavam de plantão no presídio, que tem capacidade para 660 detentos e abrigava 680 presos, de acordo com as Secretarias de Segurança e da Administração Penitenciária. Mais de 40 presos foram recapturados, mas o medo se espalhou pela região. Escolas, universidade e unidades de saúde fecharam as portas nesta segunda-feira. Durante a tarde, a polícia da Paraíba prendeu parte do grupo suspeito de participar do resgate na penitenciária. Bom, falando em prender o povo, né, vou chamar agora a Poliana Sorrentino para a gente fechar essa rodada.